Hoje eu ocupo a tribuna e quero iniciar parabenizando o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, pela sua posição de obrigar o governo a fazer o recenseamento ainda este ano. Aliás, apresentei na Comissão de Trabalho e Administração Pública um requerimento para discutir o recenseamento este ano e por que o governo tem medo de fazer o recenseamento. E eu fiquei assustado de ver o ministro Paulo Guedes dizer que a culpa de não ter o recenseamento é da Câmara, porque nós não teríamos aprovado o orçamento, como se ele não tivesse combinado com o relator o que estaria dentro do orçamento. E o próprio relator disse que o ministro Paulo Guedes sabia de tudo. E o governo já vinha anunciando que não queria fazer o recenseamento. Por que o governo tem medo do censo? Porque o Brasil está colapsado, não apenas na pandemia, mas na economia. Quando fizeram o recenseamento, nós vamos ver que o povo brasileiro, perdendo está a sua condição de comer três refeições ao dia, está perdendo vagas nas escolas públicas, está mais miserável, está sem emprego. O povo brasileiro está sofrendo o pão que o diabo amassou com o governo Bolsonaro. Por isso, o ministro Paulo Guedes não quer fazer recenseamento. Imagine, ano que vem, quando vierem os dados do censo, e nós vamos ver o fracasso social do governo, que é o que o censo vai mostrar. Está explicado por que este governo tem medo do recenseamento. O meu requerimento está na comissão de trabalho. Eu queria que o ministro Paulo Guedes viesse aqui na Câmara explicar por que ele tem medo do recenseamento e dizer, na nossa cara, que a culpa é da Câmara de não ter recenseamento durante este ano. Não é verdade. O ministro Paulo Guedes mente muito. Ele gosta de julgar a culpa nos outros. Agora, julgou a culpa nos idosos por existirem. Segundo ele, os velhos estão querendo viver demais. Tem gente querendo viver cem anos. Quantos anos esse ministro quer viver? Quantos anos ele precisaria, não de viver, mas de continuar no ministério? É a pergunta que eu faço. O ministro Paulo Guedes podia pedir o boné e ir embora, porque ele já fracassou. Será que ele viu o discurso do Biden ontem? Onde os Estados Unidos diz que vão investir mais de um trilhão para sair da crise, e ele aqui enxugando tudo, presidente. É um verdadeiro absurdo esse ministro Paulo Guedes. É um governo hoje amedrontado. Tem medo do censo e tem medo da CPI. Fica aí os bolsonaristas com mimimi. É só uma CPIzinha para saber quem é o responsável por 400 mil mortes, que vai chegar a 500 mil. E o presidente Bolsonaro ontem, de novo, receitando cloroquina. É um absurdo um presidente desse. Fora Bolsonaro, é a única esperança do povo brasileiro de continuar vivendo e fazer o recenseamento. Obrigado.